A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei do deputado Március Machado que determina a disponibilização no portal da Delegacia de Polícia Virtual de um ícone de acesso para registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. A matéria segue agora para a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Na mesma reunião, os parlamentares deram prosseguimento à tramitação de um projeto de lei do deputado Fernando Krelin determinando que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria de Administração Prisional e Sócio-Educativa elaborem e publiquem todos os anos um relatório detalhado sobre os eventos que tenham vitimado policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, agentes sócio-educativos e peritos do IGP. A intenção é cumprir a Lei Federal de 2018 que criou o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. A comissão também aprovou dois requerimentos para a realização de audiências públicas. Um deles é de autoria do deputado Maurício Escudilarque, com o objetivo de discutir a segurança pública em Palhoça. A outra audiência pública, de iniciativa do deputado Bruno Souza, deverá discutir questões relacionadas à segurança pública nos bairros Campinas e Cobrasol, do município de São José. As datas e horários dos debates ainda não foram definidos.